Esse. Se eu não acertar o 212 tradicional, com certeza é um Carlinha Herrera da linha 212. Pelo quanto você está sentindo aqui. Não, melhor retirar a forma de certeza. Retira a certeza, tá? Eu acho que pode ser o 212. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. O VIP ou o tradicional, porque ele tem o dinheiro da Carlinha Herrera, mas que é um Carlinha Herrera é, e se não for, vou me lascar agora. Fala, Gustavo. Vai lá. Número 1? 06 06. Lê Mar. Lê Mar. Eu odeio esse perfume. Não, não, não. Não. Errei. Errei feio. Errei feio. Errei feio. Olha só isso, gente. Lê Mar.